O pílim de fenol elimina os pés de galinha em uma única sessão? O pílim de fenol é um pílim que ele é mais profundo. O que eu venho fazendo é uma modificação desse pílim extremamente agressivo, que é muito bom, para formulações mais leves, vamos assim dizer. De maneira que a gente usa hoje, ou eu uso hoje, amplamente ele no consultório. Então, o pílim de fenol é um pílim potente, um pílim que, sim, corrige bastante a rugosidade. Nunca uso ele sozinho, é sempre combinado com outros ácidos também, como o ata, como o retinóico. Então, o pílim de fenol vai resolver bastante a rugosidade e as linhas de expressão numa sessão. Porém, resolver toda a rugosidade numa única sessão vai depender da rugosidade que você, paciente, tem, do grau de flacidez dessa pele e do grau de tonicidade que eu precisar corrigir. Então, sim, ele vai precisar de menos sessões, mas eu não posso afirmar que vai resolver em uma única sessão. Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau.